Pra você que é virginiano, vai o meu bom dia. Obrigada, queridos, por caminhar comigo. Você que é novo por aqui, eu sou Mila Souza e esse é o canal Luz. A mensagem tá na energia geral de virgem, elemento terra. E que Deus venha falar conosco nessa manhã, nos conduzir. Queridos, a leitura tá na energia de virgem, se teu signo solar lunar é em virgem, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver a necessidade de fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Pra mim vai ser uma honra muito grande fazer a tua leitura, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem, a partir de agora. Que Deus venha nos conduzir em todo o tempo, amém? Vamos lá pra nossa mensagem de vídeo. Três acontecimentos importantes que virão na tua vida dentro dos próximos dias. Você vai sofrer um calote. Uma pessoa aqui que você confia ou que você confiou por algum tempo, vai te dar um cano, vai te dar um calote, não sei como é que você chama aí na cidade. Você vai sofrer aqui uma perda financeira através de alguém ali que você conhece bastante. Alguém vai tentar interferir nas tuas amizades, nos teus relacionamentos, pessoa da tua casa. Eu sinto aqui pessoas dando palpite ou foçando bar ali, tentando entrar onde não é chamado. Fala sobre um grande livramento. Eu vejo um grande livramento e é como se Deus intervisse, Deus ajudasse, Deus te auxiliasse. É, e eu tenho certeza que Deus, Ele está no controle da tua vida. Amém, virginianos? Vamos pra nossa mensagem hoje. Aqui diz que vocês estarão recebendo uma grande bênção no setor financeiro. Teus caminhos estão abertos e aqui fala sobre ajuda espiritual pra você conseguir chegar onde você almeja. Eu vejo muita fé, muita perseverança, vejo uma fase aqui de equilíbrio, virgem fazendo a sua parte. Eu vejo economias e você conseguindo alcançar algo que você deseja muito. A energia de vocês hoje exige muita cautela sobre as pessoas que te cercam. Vocês terão ali, durante a semana, algumas decepções, pessoas mostrando suas verdadeiras faces e isso te incomodando bastante. Eu sinto ali que é como se máscaras caíssem e você percebesse que tu sempre esteve errado em relação a algumas pessoas. Setor de trabalho, essa semana, vocês estarão bastante cansados. Algumas pessoas lá no teu local de trabalho vão acabar te sugando energeticamente e você precisa ter muita sabedoria em relação a isso. Eu vejo vitórias sobre as dificuldades e você conseguindo vencer a fase difícil. Fala também sobre um novo amor, uma nova aliança que irá surgir na tua vida. Não vai ser muito fácil você confiar nessa pessoa. Eu sinto que há uma certa blindagem emocional, consequência de tudo de ruim que você atravessou aí na tua vida. E hoje eu sinto um pouco de cautela, um pouco de medo em se relacionar. Eu vejo a finalização de um ciclo. Aqui fala também sobre a tristeza que tu guarda no coração. Há um vazio na alma, há pensamentos negativos, há angústia e ansiedade. Mas que virgem precisa lutar, precisa ser forte, virgem precisa reagir a essa situação difícil. É como se você precisasse ser forte diante das dificuldades. O que está obscuro vai ser revelado e vocês se sentirão ali um pouco confusos. Eu vejo um pouco de medo, um pouco de receio. Eu vejo dificuldade em manter o equilíbrio, ok? Eu vejo dificuldade em você conseguir alcançar estabilidade. No amoroso, vocês estarão meio que recomeçando. Vamos dizer assim, mas aqui esse recomeço que me mostra não é com ninguém novo, não. Eu vejo você meio que recomeçando em algo que já é fracassado. Alguém aqui que já te feriu muito, alguma coisa que é estagnada. Mas você não se cansando, virgem, de dar oportunidades. É como se houvesse sentimento, mas nada mais que isso. Não há segurança, não há compatibilidade, não há lealdade, não há confiança. Eu vejo um relacionamento aqui bastante estagnado. No amoroso, você precisa ter muita paciência e muita perseverança. Aqui diz que vocês precisam ter muita sabedoria também. Eu vejo como se você não conseguisse perdoar, mas também não consegue largar. E isso acaba aqui te desestruturando. Eu vejo você perdendo tempo, entende? Com coisas que não vão melhorar ou que não vão mudar. Há uma busca por paz e para ter essa paz, eu sinto que virgem vai mudar de casa. Vocês estarão enfrentando alguns desafios e você vai mudar de casa para ter paz. Isso aqui pode ser alguma coisa aí. Alguém que está morando em casa de parente, de mãe, de irmão, ou de sogra. Vocês estarão se desvencilhando para buscar essa paz que você tanto almeja, que você tanto deseja. Eu sinto também virgem se sobrecarregando demais pelo fato de não conseguir dizer não. Estou pegando responsabilidades que não são suas, colocando sobre os seus ombros e isso te desestruturando. Você deve tomar muito cuidado em relação a isso. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos e iniciando uma nova caminhada. Eu vejo você tendo que ter sabedoria, ok? Em relação ao amoroso. Eu vejo finalização de ciclo e você conseguindo alcançar aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja. Sobre a família, algumas pessoas acabaram te interpretando mal. E eu sinto que algumas pessoas vão decidir se afastar de você, você vai se sentir um pouco triste. É como se você não entendesse a postura de algumas pessoas. As pessoas estarão te julgando e te afastando de uma forma, se afastando, te julgando de uma forma muito cruel. Vai haver também uma oportunidade para você ganhar dinheiro em algum lugar que você já trabalhou, ok? É como se surgisse aqui a oportunidade para assinar um novo contrato de uma empresa ou com alguém que é conhecido. É como se você recomeçasse em um lugar que é familiar. Vocês estarão também tendo um contato ou um encontro com alguém do passado, mas eu sinto que é como se hoje você já não conseguisse confiar nessa pessoa em uma palavra só que essa pessoa diz. Aqui fala também sobre uma perda inesperada que você vai ter. E essa perda é de uma pessoa familiar e é de alguém que você ama muito. Eu vejo essa perda te trazendo muito sofrimento. Aqui diz também que dinheiro, vocês precisarão ter mais sabedoria e economizar mais pensando no futuro, para que haja equilíbrio, para que haja estabilidade sobre o teu financeiro. Eu vejo uma mudança de carro, vocês comprando um carro novo. Eu vejo você finalizando ciclos, pagando dívidas e comprando aqui um carro novo. E a compra desse carro novo vai te trazer muita alegria. Eu vejo você tentando organizar os teus pensamentos, os teus sentimentos também. Embora isso seja muito difícil, eu vejo você organizando os teus pensamentos e conseguindo colocar algumas coisas em ordem. Você pode contar com a ajuda espiritual nesse período. Aqui diz que há auxílio, há proteção espiritual e você precisa aprender a confiar. Para quem está desempregado, uma nova oportunidade de trabalho estará surgindo. E essa nova oportunidade vai te trazer equilíbrio. Eu vejo você conseguindo dar a volta por cima, sair dessa fase difícil, conseguindo honrar dívidas. As coisas vão melhorar. Alguém também vai tentar te desestruturar. Eu vejo tortura psicológica. Você caminhando com alguém que vai te fazer tortura psicológica. Alguém bem narcisista, alguém controlador. E vocês estarão notando essa tortura e vão tentar ali sair dessa energia. Aqui fala também para quem tem empresa. Para você que tem o teu próprio negócio, você vai se sentir no coração de mudar a empresa de lugar. Vai haver uma necessidade dessa mudança acontecer. Eu vejo muita felicidade nessa mudança. Setor de trabalho, vocês estarão recomeçando. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Você conseguindo alcançar estabilidade. Eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia para você, queridos. Obrigada pela tua companhia. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.